E o boletim epidemiológico da Secretaria de Estado de Saúde de hoje aponta que em 24 horas foram registradas 21 mortes em função da Covid-19 em Minas Gerais. O boletim com atualização na manhã de hoje mostra que são 55.780 óbitos. Ontem eram 55.759. O Estado registrou 2.192.910 casos confirmados pelo coronavírus. Ontem eram 2.191.858 casos, ou seja, um aumento de 1.031 casos positivos no Estado. O informe epidemiológico aponta ainda que até o momento são 19.103 casos em acompanhamento e 2.118.027 pessoas se recuperaram da doença aqui em Minas Gerais. E também temos o boletim epidemiológico aqui de Poços de Caulas, divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde na noite de segunda-feira. Aqui em Poços são 14.485 casos positivos do novo coronavírus. 13.959 pacientes são considerados recuperados. 16 seguem em isolamento domiciliar. 2 estão em unidade de terapia intensiva. E 3 pacientes em ala ou leito clínico. São 8 novos casos registrados desde a atualização que tinha sido na sexta-feira. Aqui em Poços de Caulas são 505 óbitos em função da Covid-19. Dos 14.485 casos positivos no município, 51,3% são pacientes mulheres. A faixa etária de maior incidência é dos 30 aos 39 anos, que corresponde a 22,3% dos casos. A taxa de ocupação das unidades de terapia intensiva está em 6,85%. Cinco leitos ocupados. Dois por pacientes confirmados e residentes aqui em Poços de Caulas, o que corresponde a 2,74%. Já três leitos de UTI ocupados por pacientes residentes em outro município, o que corresponde a 4,11% da ocupação. Dois pacientes são de Alfenas e um é de Machado. O boletim contabiliza ainda 288 óbitos de não-residentes, com mais um registro. Um paciente de 84 anos que possuía comorbidades era morador da cidade de Candeias e estava internado na UTI aqui em Poços de Caulas. Na cidade já foram realizados, somando às redes pública e privada, 72.579 testes e exames. E o número de doses de vacina aplicadas até o momento totaliza 258.610.